A CIDADE NO BRASIL Desde toda a sua história já tem grandes tradições No ano 66 na caça de Portugal arrumou os tubarões Braga, 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 vamos para a frente Braga, 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 olha a tua gente Braga, 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 és a nossa glória Braga, 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 vamos para a vitória Braga, 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 vamos para a frente Braga, 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 olha a tua gente Braga, 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 é a nossa glória Braga, 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 vamos para a vitória Muitos querem drogar-te, mas tu és, gente não quer Vamos para o campo lutar, venham menos quem vier Oh meu branca, oh meu branca, dá um gosto à tua gente Quando o tema é vencer e com a força do querer, tu és um polivalente Braga, 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 vamos para a frente Braga, 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 olha a tua gente Braga, 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 é a nossa glória Braga, 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 vamos para a vitória Braga, 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 vamos para a frente Braga, 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 olha a tua gente Braga, 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 és a nossa glória Braga, 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 vamos para a vitória Braga, 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 vamos para a frente Braga, 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 olha a tua gente Braga, 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 esta é a nossa glória Braga, 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 vamos para a vitória Braga, 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 vamos para a frente Braga, 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 olha a tua gente Braga, 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 é a nossa glória Braga, 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 vamos para a vitória Braga, 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 vamos para a frente Braga, 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 olha a tua gente